O que aconteceu com alguns dos torcedores do Inter, com alguns dos seguranças, e aí chega a brigada militar. Imediatamente a reação e os grêmistas voltam, estes torcedores, para o reservado da torcida do Grêmio. Aí você vê o segurança sentindo o braço esquerdo, aquele de preto, que é a segurança do estádio, do Beira Rio. E você vai ver imediatamente também que alguns torcedores do Grêmio começam a balançar a cerca até que conseguem derrubá-la. No estado absoluto de selvageria. Olha aí, é evidente que se houver interesse, essas pessoas todas que estão nesta nitidez de imagem serão identificadas. Porque é possível fazer zoom com essas imagens, é possível fazer com que o rosto delas se aproximem via zoom da câmera, e você identifica, sim, se quiser, aquelas pessoas que estavam balançando as grades. A brigada militar passa, então, a enfrentar e tentar dispersar os torcedores do Grêmio. Este, por exemplo, que bate na mão e bate no peito, só não será identificado, se não houver interesse. Do contrário, identifica-se. Aí a brigada militar, que teve muito boa atuação no jogo de hoje, melhor do que o time do Grêmio e do que o time do Internacional. A brigada militar atuou muito bem. O árbitro foi muito bem. O Wilson Senemi, até no seu interesse de fazer o jogo começar logo, para tentar dispersar essa cena. Ali você vê o banheiro químico pendurado na grade, colocado por alguns torcedores do Grêmio, que voltam a enfrentar, neste momento, a brigada militar. Eu não posso considerar que estejam representativos. Olha ali, eles vão para cima dos policiais, essa cena é impressionante. É inacreditável. Isso é a selvageria no seu estado bruto. Se travestem de torcedores, quando, na verdade, as pessoas que fazem isso são apenas vândalos, enfrentando a brigada militar, que passa a reagir, evidentemente, à agressão que sofreram. Aí você ouve barulho de bomba, e tudo isso está acontecendo no estádio de futebol, onde Nando Gross, Maurício Saraiva, Pedro Ernesto, Guerrinha, Davi Coimbra, sempre estão pedindo nos seus espaços que os torcedores vão e vão com as suas famílias. É uma temeridade que a gente hoje faça este pedido, né? Portanto, hoje eu não vou fazer, não. Não, não, não leve sua família. Hoje eu vou ficar quieto. Este é um banheiro químico, jogado, preso na grade. Esses torcedores do Grêmio estão ululando em frente aos policiais militares, que voltam a ter uma reação neste momento. Abre-se o clarão. São cenas inacreditáveis, cenas como se fosse praça de guerra, né? Como se fosse gangue contra gangue, e é um estádio de futebol, veja só. Isso tudo aconteceu hoje no Beira-Rio, antes e durante o Grenal. E os fãs do ICDC ali também do Grêmio, ó. Uma faixa do ICDC. É o que não soma nem a favor nem contra, né? Não, eles não têm nada com isso. Eles não têm nada com isso. Estão fazendo um sol, não tem nada com essa bobagem. E as pessoas seguem estes torcedores do Grêmio, no enfrentamento com a Brigada Militar, que em dado momento, diante do começo do Grenal, conseguem fazer o cordão isolar tudo. Estas já são cenas de durante o jogo. Segundo tempo, o banheiro químico é incendiado. Há uma fumaça negra com um cheiro tóxico, com um cheiro muito forte. Aí o árbitro para o jogo. Você está vendo que ao canto do vídeo, os repórteres estão saindo de trás do gol. Parece aquele tipo de enfrentamento de gangue, eu disse, onde se queimam pneus, borrachas, para dificuldar o avanço do inimigo. Olha o tipo de linguagem que nós estamos usando no domingo de Grenal. O que deveríamos estar falando sobre o Grenal? Nós estamos falando em linguagem belicosa, linguagem de guerra. E até porque não saiu gol, as imagens que saem para o mundo todo, para o Brasil todo, são essas aí. Não são imagens de dentro de campo. E torna-se mais grave, né, Nando? Porque esse era o jogo que o Esporte TV estava transmitindo para todo o Brasil e ia também para todo o mundo pela Globo Internacional. Além de nós termos mostrado um futebol de paupérrima qualidade técnica, nós mostramos cenas como estas. Então todos nós, imagino eu, estamos muito envergonhados com o que aconteceu. O que não adianta por si só. É preciso que haja mais do que ficarmos envergonhados. Eu estou preocupado, porque tem gente que gosta de ir a estádio, vai querer seguir indo a estádio. Nós vamos sempre ir a estádio, a trabalho, a lazer. Sabe o que eu pensava hoje, Lando, quando o André Silva na Rádio Gaúcha entrevistou, o André Silva entrevistou um torcedor que saía com uma criança chorando no estádio. Chorando. Eu pensava, quantos torcedores hoje decidiram que nunca mais vão ao tempo? Quantos serão? E quantos contarão essa história para outros tantos que tomarão essa mesma decisão? É muito impactante. E a menos que nós consigamos, nós profissionais do futebol em todos os níveis, nós consigamos garantir segurança para que as pessoas vão ao estádio, agora o Grêmio vai ser punido. É muito difícil que o Grêmio não pegue nenhuma punição. A lei é muito clara, é identificar a torcida que está fazendo a confusão. Independente do estádio, onde está acontecendo. Como o River Plate foi punido, pegou apenas uma multa, só a torcida, eu acho que aqui, nesse caso, o Grêmio, pelas imagens, o fogo, a imagem é muito chocante. O jogo teve que ser interrompido. Você lembra de alguma vez em que um carro de bombeiros teve que entrar pela pista ou pelo campo para apagar um incêndio dessa dimensão aí, em que a fumaça preta tapa? Não, eu lembro do carro de bombeiros do Beira Rio, uma tarde muito quente, entrou para jogar água na torcida. O Inter e Corinthians, o final do campeonato brasileiro. Foi, o Corinthians, era um jogo desse. Essa cena e essa sequência de cenas, enfim, tudo isso que nós estamos mostrando, como eu disse lá no início do Bate-Bola, não há nenhum prazer em falar nisso, não há nenhuma alegria em falar nisso, estamos nós aqui usando o máximo do nosso profissionalismo para falar a respeito de cenas tão tristes, porque a gente vive disso, né, Nando? Nós vivemos de cada domingo de quarta-feira ir ao estádio, mas enfim... ... ... ... ... ...